Bom, primeiramente eu quero agradecer para a torcida Leonardo mais uma vez estar conosco nesse evento. O que temos da programação é que já a partir das 14 horas a gente já começa o nosso evento, todos os dias às 14 horas, pregações, louvores. A celebração da Santa Missa começa às 19h30. No sábado será a Paróquia São Geraldo, no domingo será a Padre Damião, na segunda-feira será o Padre Vitor, que é um convidado nosso que está conosco aqui, e encerrando na terça-feira a celebração da Santa Missa, o Padre Marcelo, que já assumiu a Paróquia São Terezinha. E lembrando que todos os dias, encerrando o evento, sábado, domingo, segundo e terço, teremos os nossos shows. Banda Alfie Ômega, Banda Miron, Banda Brisa Leve e Dalvimar Galo, no show Mais Que Amigos. Sim, é importante a gente estar, não só, eu digo assim, que o trauma do domingo aparece com as famílias, mas eu acho importante você estar lá sábado, domingo, segundo e terço. Gente, é o momento de a gente fazer um carnaval diferente, um carnaval onde a gente vai estar celebrando com as famílias, ao lado daquele que é o maior, o nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, assim, eu vou ser avô agora, então eu falo assim, da minha neta, se ela tiver já nascido, é de zero até a maior idade, a gente tem 80, 90, 100 anos, ou seja, é para qualquer idade lá o evento, né, e é assim, o que é mais importante, aquilo que eu ensaltei. Gente, que coisa minha que está num evento que é cristão, que ali não tem bebida alcoólica, que não tem, só nos leva para mais perto do Senhor, é o Rebanhão. E no ano de 2024, você é convidado a estar lá conosco, já participando desse momento do Rebanhão 2024. Cristo te chama, vem estar conosco, para se alegrar, festejar e celebrar a vida. E no ano de 2024, você é o Rebanhão 2024.